Você sabe que você saindo, você perde tudo. Você tem consciência disso. Você perde a faculdade, perde tudo. Na hora que você sai, tudo que você ganhou na casa, você perde. Meu Deus, Senhor, aprende isso, meu pai. É difícil. É difícil. É difícil o quê? Você já sabia que as pessoas não são, não é? Você já sabia que isso tem. Você tem amigos, tem desafetos. Todo mundo tem isso para ver. Você não está sendo você, porque você está sendo diferente. Mas aí não vai falar de quem te enxerga, não é? De quem você é. Você é essa pessoa que você acha que eles acham que você é? Então, está tudo certo.